salve meus queridos amigos tudo bem com vocês bem vindo ao canal do seu humilde amigo gaia e bem vindo a mais um super game play do saudoso game de simulador de bus family bus simulatio vamos comprar passagem para a gente adentrar um busão e eu tenho as novidades a trazer para vocês sempre temos que ter a baixa durante a viagem a gente vai conversar sobre sobre questões do canal aí as coisas sérias para falar aí mas calma o canal não vai parar não eu não vou dar aquele sumiço de um ano igual fiz da outra vez essa vez a vida está estabilizada não estabilizada né mas está organizada de alguma forma e não tem porque a gente parar de fazer gameplay né até porque é uma coisa que distrai bastante minha mente entendeu é minha terapia é essa menina aí não vai mudar de ideia nem esse rapaz então vamos lá vamos se assentar nesse cockpit aqui começar nossa jornada rumo à questão é só que acontece o mesmo esse jogo aqui eu já tô com mais horas jogada nele bastante horas eu tava tendo uma dificuldade a gente para desbloquear novas pistas até que eu descobri na game play passada você vê aí você vai saber como que eu descobri como destravar novas pistas porém depois disso aconteceu mais outro imprevisto chato agora parou de vim pista de vez entendeu e não tem mais como desbloquear a pista aqui mais nem veículos só tenho aqui por volta de três tipos de ônibus diferentes e esse jogo que eu me apaixonei por ele tá vendo aqui eu tô fazendo gameplay toda hora mas tem outras circunstâncias que fizeram tomar essa decisão também uma delas o meu hd de 500 gb aí que eu usava só para armazenar jogos queimou foi para o pedelo entendeu e agora só tem um hdc aqui um pouco mais de 120 gb mal dá pra botar windows uns programas aqui aplicativos de edições de vídeo que eu também faço bastante edições e quando isso aconteceu eu só tinha aí em mente jogar dois jogos no canal foi a jogar um jogo de mundo aberto e um outro aí de zombie já tava até escalado seria o zombie zombie arm 4 que o zombie arm trilogue nós zeramos e o outro tava sendo o battlefield 5 sendo que os dois foram perdidos naquele hd lá e nesse mesmo dia que aconteceu isso esse cara tá demorando sair do caminho no mesmo dia que aconteceu isso eu vi esse jogo aqui cara em algum lugar eu vi esse jogo aí decidi ir atrás de euro truque para poder botar molde para jogar com ônibus entendeu foi assim só que eu não tava sabendo o nome desse jogo aqui e o tempo todo os cara tava jogando esse jogo não era nem o outro era jogo simulador de ônibus mesmo eu não consegui nem baixar o euro truque nem os mods até porque esses camarada que que jogam aí faz a gameplay não gosta de disponibilizar link entendeu de download pra ninguém eles querem só que eles tenham a mídia lá piratinha mas só eles tem que ter aí eu acabei abaixando esse jogo aqui conhecendo ele sendo que ele cara já que a gente tá falando de mídia piratinha aí eu falo na maior cara do isso aqui é uma mídia pirata é uma mídia alternativa entendeu não é original e isso resultou de eu ter gostado do jogo e agora tá com pouca nunca não tá com jogo completo entendeu não tem mais como eu habilitar mais nada aqui essa esse trajeto aqui para a cancel foi um dos últimos trajetos que eu habilitei não tem mais nada para se abrir aqui e para eu não ficar órfão de novo de nem de hd e nem com falta de jogo bom aí eu tomei a decisão bem radical aí para decidir comprar esse jogo fui lá na este lá acessei minha conta lá que eu não mexi a tempo e comprei esse jogo comprei a gente não tá jogando ele ainda aqui não original nossa daqui talvez seja a última game play dessa versão alternativa mas a original ela ser a mesma só o que muda que vai ter muita coisa é que não tem sabe novas pistas novos busão novos npc novos passageiros novas é novas mudanças climáticas provavelmente vai vir isso também eu tô feliz pra caralho feliz bagarai mas também estou apreensivo porque eu comprei o jogo hoje são três dias pra pra aguardar a definição entendeu eu tô doido que até final de semana agora a mídia já tenha chegado até minha pessoa a mim está lá e para a gente está curtindo as lá e veio eu então é isso que o betinho passar para vocês o resto vida que segue tudo na mesma e sai da frente cara estão querendo arruinar minha minha corrida só podem tá brincando a um até o gol ali assumiu ok ver agora eles vão avançar o gol lá tá vendo é para dar colisão o amor que o limpação uma vai bater e acaba batendo e esse jogo aqui tem esse problema não sei se na versão aí que eu vou receber da este aí vai ter correções aí mas que esse jogo aqui pulga ele pulga é um jogo meio bugado às vezes esses npc aí são os carros do jogo pulga e às vezes tem e às vezes tem blitz aí na rua a polícia do outro lado não me deixa mentir e às vezes a viagem simplesmente para porque eu tô tendo blitz entendeu uma vez acaba a minha jornada por causa disso e eu vou avançar não tem nada nenhum carro aí no meio do caminho mas aí é isso agora quando virar o mês eu sou assim eu vou guardando a prata todo mês para sempre comprar alguma coisa nova para mim entendeu infelizmente no próximo mês a gente vai tá tem que tá indo atrás de hd aí eu também tá continuando fazendo game play de outros outros jogos aqui no canal né eu gosto de jogar de tudo aqui jogo retrô eu de tiro jogo de zumbi tudo só rpg esporte que tá meio em falta aqui mas eu sou um tipo de camarada que eu jogo tudo sabe quanto tu tá vendo aí eu tô jogando simulador de ônibus não que tenha sido o meu grande sonho de infância ser motorista de ônibus é que eu gosto mesmo de jogo realista e esse jogo aqui é a foda bagarai isso daí tem que repetir toda hora e faltam a ele vai jogar mesmo jogou o carro lá se eu não freio nós temos aí pouco mais de 190 quilômetros a gente atingir nossa jornada eu vou até beber uma agulha enquanto sinal aí não há bom já bebi minha água e parece que nada mudou tá amarelo já dá para eles avançar já é só os da direita bora cara bora eu pensei que esse trajeto aqui era curtinho eu confundi esse itinerário aqui com outro outro parecido tem um aí que acho que é pouco menos de 80 quilômetros acho que é 60 e pouco quilômetros mas eu decidi fazer esse daqui também tem outros abertos aí é que esse daqui por ser o último aí dessa versão alternativa né também é um lugar lindo cara rodoviária de cancel aí rodoviária linda demais entendeu por isso que eu decidi tá trazendo esse último game play desse dessa versão alternativa de de ferino e boy simulator e se deus quiser até final de semana aí a gente está jogando é a versão complete edição aí e eu vou tá te aguardando aqui e deixa aí o feedback de vocês aí galera que vocês estão achando aí estão achando eles que me presa aí estão com saudade do ver jogando jogos de de sua vai foi jogo de zumbi aí como resident evil 2 e 3 que nós viramos né e o zombie army tô querendo jogar sim um jogo assim também de de ação só que o momento não tá propício entendeu não é só por causa desse jogo aqui não porque eu tô sem hd mesmo eu queria a idéia era trazer dois jogos ia ser um de mundo aberto repito ia ser um de mundo aberto provavelmente ia ficar sendo esse daqui mesmo que o outro ia ser o zumbi a melbera o fio de 5 a gente está devendo lá voltar os gameplay daquele jogo mas logo logo tudo vai se encaixar e voltar à sua normalidade eu tô sentando o pau na aceleração aqui mano quero nem saber não tô a 100 acho que não tem pardal aqui nesse retão mesmo é uma parada aí mas eu não vou parar não vamos dar uma maneirada e ali eu sei que vai ter uma um descaimento para direito agora a gente acelera novamente de ensolarado e bonito aí a ambientação climática desse jogo é uma coisa cinematográfica né cara a verdade seja muito dito olha lá como é que eles jogam para minha mão lá tem paciente cara pode rolar colisão aí sempre eu sou culpado e até que tomem no rapidez pouco mais de 160 quilômetros restante nada mal cara eu fico assim querendo saber também de vocês vocês já jogaram algum outro simulador aí assim de ônibus eu queria compartilhar essa experiência aí e ver o feedback de vocês jogaram algum jogo assim que prendeu tanto vocês um jogo assim de simulador bom táxi driver simulador tem um jogo aí de táxi também simulação o próprio Euro Truck o American Truck e outros jogos aí de simulador de ônibus existem vários tem o Boy Simulator né o Proton Boy Simulator tem tantos cara sendo que esse daqui eu tenho a impressão esse daqui é o mais realístico entendeu a única coisa que eu ainda não vi nesse daqui é anoitecer ainda não vi agora mudança climática para chuva céu nublado até nevar dependendo da cidade que você esteja neva sim que eu já vi em gameplay já não era mod mod criado por alguém não era da coisa original mesmo entendeu e a versão que eu vou pegar aí eu acredito que ele vai vir até a van cara até para pilotar a van acho que vai dar tempo e o ônibus também antigo ônibus clássico da década de 70 vai ser mara cara fazer continuar a série no canal aí desse jogo aí ainda mais com a versão complete edit daqui a pouco eu tô com a impressão que alguém vai jogar o carro em cima de mim aqui ó esses camaradas estão correndo muito cara tá vendo eles vem por fora e joga o carro para direito e eu tenho que ficar atento para frear com isso eu não tô acelerado aí atrapalha o passageiro quer chegar cedo que isso daí conta um bom ponto olha lá bateu lá tá vendo como é que eles estão bugados cara ele bateu e o outro outro tá andando ali na pôr na parede cara pôr é nem vou me arriscar cortar esse caminhão aí que é furado as vans ali foi só falando a van viu então dá para pilotar umas vans estilo aquela ali cara e levar passageiro também eu acredito que nessa versão que eu vou adquirir nos próximos dias vai fazer isso daí já se não vier a gente vai habilitar né que a versão platina eu só tô preocupado com uma coisa se o jogo vai vir português ou não né espero que ele venha tradução ptbr nele que aí eu não vou poder baixar tradução aí pode pode eles banir meu jogo aí já passou e aí mano aí papai não aguenta né é tristeza demais cara e muita desolação quase que eu comoixo ali fico na na mão da direita e aí o opa já é passando dos 80 pode não e aí 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 ó tá tem no brito ali isso agora me preocupou quando eu vejo os carros deles assim na rua eu já fico com medo de ter Brits mais na frente E de não deixar eu avançar Isso acontece nesse jogo Aí eu sou obrigado a o que? Ou a resetar E voltar o itinerário lá do zero A viajar Ou então Dar meia volta com o ônibus Manobrar e ir por outro caminho O que resultaria Na gameplay ficar mais estendido É disso que eu me preocupo Olha eles aí Tá cheio de carro da Do scope aí na rua Agora a gente vai pegar uma subida Bonitinha aqui Subida maneira Cara teve pista aqui que eu subi Subi assim Até viaduto cara Coisa muito mais íngreme do que essa daí Que a gente tá subindo agora Muito lugar bacana mesmo Porque eu tava jogando em off Vocês não viram Mas é claro que eu vou voltar naquelas pistas Também Esse jogo tem muito lugar bacana Muito lugar bacana Que a gente passa aqui nesse jogo Falta... Caraca Tá indo rápido hein Só resta 97km 96km agora Estamos indo bem A corrida tá boa Passageiro que agradece Então não pode ter blitz aí Pra estragar minha jornada Sempre olhar pra esquerda Se não vai aparecer alguém pra Pra jogar o carro pra minha mão Legal É muito importante Então pra ser Tchau 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 Sou doido, né? Eu não fazia isso A uns gameplays passados Tô ficando meio ousado Não tô? Corri risco ali Se um dos dois Dar um toquinho pro lado Eu bati E seria o culpado Pelo acidente É 75 por jogar 75,9 Tem que olhar pros lados Agora só manter essa mão Opa, tô passando dos 80 Não pode não Já é dando mole Arrumando encrenta 80 é o limite aqui Apesar que aqui cabia um 100 Dá pra tacar 100 aqui Mais Regra é regra, né? Olha o perigo Vem cá Se aproximando aí Olha o perigo É porque ali Tem curva E com certeza Eles vão mudar a mão, né? Olha lá Mudando a mão Tá vendo? Esse que é o perigo Alguns pilotos aí São sem noção É só o meio A gente vai ter mais uma subida Aqui Tá cheio de verde, né? Coisa bacana O bom é que aqui é a mão única também, cara Pelo menos isso, né? E a pista não é estreita Só a máquina não bugar Que eu tô ligadão no jogo Quase que eu passo dos 100 47 por jogar Olha ele jogando pra mão do meio Tá vendo? Esse que é o perigo Soltou a senha aí Por isso que eu tava diminuindo É ali Já tô movendo já A rodoviária no mapa 39 quilômetros Pra gente bater a nossa meta A rodoviária no mapa 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 E uns dias atrás Correr a 60 ou 70 Pra mim era tabu, hein? Quem diria Ficar no meio Alguém deve cortar pra cá também Não devo estar sozinho aqui Agora aqui o limite é 80 E falta 27 Pra gente concluir Nosso itinerário do dia Olha a van aí Bonitinho a van 24 por correr Tem que ter cuidado pra sair jogada Pro lado aí que eles dão Aí, jogaram Jogaram mesmo Eu tava na minha mão E o cara jogou o vínculo no seu de mim E era ônibus ainda, hein? Um patriota aí fazendo besteira Tá vendo? Não tem como Fazer uma corrida 100% não Sempre tem uma história, cara Sempre tem uma causada Impossível Quer dizer E a máquina que provoca isso O carro quebrou E lá no ranking 9 Vocês vão ver que eu vou Ser penalizado, entendeu? Só isso que eu não gostei nesse jogo, cara Isso daí Sei lá Acho que eles tinham que corrigir, cara Sei lá Muito estranho isso O carro bate no meu veículo E eu sou culpado A penalidade cai pra cima de mim De verdade, daqui a pouco A gente vai cair pra esquerda A gente vai cair pra esquerda E chegando aí, 13 km De novo Eu já sabia que ele tava vindo, cara Eu já sabia Ele viu que eu vim primeiro E jogou o carro assim mesmo Não tem problema, mano Ó, tá verde Lá atrás Lá atrás eu avancei Eu sei disso Mas lá tá verde Pô, eu avanço também Por quê, cara? Eu paro Aí fico buzinando Eles não saem do caminho Por isso que a vida acaba avançando Agora eu vou avançar de novo Não tem carro nenhum aqui Entendeu? Aí eu paro ali no sinal Porque tá vermelho O sinal vai ficar o tempo todo fechado Passageiro aí é Tirando o meu ranking De corrida rápida Aí me complica Estamos chegando 8 km A gente finalizar nossa jornada Opa, caraca Não deu nem tempo Deu nem tempo Quando eu pensei em diminuir Já era Foi pardal que me pegou ali Caraca No final da corrida Agora acho que vai ficar ousada No final Tenso Ó, mas tá meio do mole Fico coçando o dedo Pra dar uma acelerada Essa que é verdade Tem que esquecer O Need for Speed E o Gran Turismo Tem que lembrar Que eu tô Pilotando um ônibus De turismo Como é que eles são? São visões Tá indo pra direita Eita A direita Um pouquinho pra direita Né Aqui Tá aí Chegamos na rodoviária Aqui que a gente vai Colocar nosso veículo Olha que coisa linda Ó a rodoviária Coisa linda de se ver Né Só faltou Ela tá mais Populada Né Tá aí galera Gameplay finalizado Espero que tenham gostado Muito Do A jogatina de hoje Se você gostou Do conteúdo Te aconselho A gente tá assistindo Tchau